Eu vou cantar esse pedacinho dessa canção da esposa dele Aí vocês vão ter que saber quem, vão lembrar quem é a esposa dele Ela canta assim Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu Uma estrela então brilhou E eu Escreve um verso de amor Para o seu coração Bem bonito, vai Meu amor é muito mais do que eu Tirei alto né gente Agradeço a Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair Não leve a mão É o meu coração Queremos Queremos E aí